E ontem foi dia de comércio essencial, também fechado em Belouso. Os mercados e padarias, normalmente autorizados a funcionar, tiveram que baixar as portas. Mas em vários pontos da capital, os comerciantes deram aquele jeitinho brasileiro para atender os clientes. No primeiro domingo de restrição total do comércio, algumas portas fechadas e outras nem tanto. As grandes redes de supermercado não abriram, mas alguns donos de padaria funcionaram de formas alternativas. Nesta, na Avenida dos Engenheiros, no bairro Castelo, região da Pampulha, tinha até fila na porta. Qualquer um podia comprar. O senhor fez pedido por telefone ou você chegou aqui e fez o pedido na porta mesmo e comprou? Na porta. O senhor na porta. Chegou na porta e fez o pedido do produto, ele foi lá, pegou, o senhor pagou normal? Isso, normal. Este jovem procurou a nossa equipe e disse que fez o pedido por telefone e só depois veio até aqui para pagar e retirar. Antes, ele havia conversado com o funcionário da padaria. Eu liguei, aí eu não ia pedir para eles entregá-lo em casa se eu moro aqui perto, né? Aí eu peguei, peguei a moto e vim. Eu sei que está proibido sim, mas é aquela coisa, né? Muitas pessoas não têm como pegar um delivery que é igual só pelo aplicativo e nem muitas pessoas que não têm sabedoria de ligar para o telefone também. A cena se repetiu neste frigorífico, na Avenida Heráclito Mourão de Miranda, também na Pampulha. As portas foram abertas e os clientes atendidos do lado de fora da loja. Nesta outra padaria, no bairro Serrano, o comerciante foi orientado pela polícia a cancelar o drive-thru. Ele manteve os funcionários trabalhando para atender os pedidos feitos no delivery. Preferiu não dar entrevista, mas confirmou que a experiência foi um fiasco. As vendas despencaram. Na região leste da capital, um outro fato chamou a atenção e levantou um debate. É que do lado de cá, da Avenida Contagem, é bairro Santa Inês, em Belo Horizonte. E do lado de lá, bairro Ana Lúcia, já em Sabará. O detalhe é que as restrições não se aplicam ao município da região metropolitana. No lado belo-horizontino, a padaria ficou fechada, com uma faixa informando sobre o atendimento delivery. Já no lado que pertence a Sabará, o comércio abriu normalmente. Supermercados, sacolões e padarias funcionaram. E o movimento foi bem maior que o normal. Deu até fila para comprar o frango assado. Tem que fechar tudo. Se fechou um lado, tem que fechar outro lado também, né? Eu acho que deveria ser para todos, né? Ou abrir ou não abrir. Porque aqui mesmo não faz muito sentido. Não faz sentido.